O item 5, processo 48.542.13.2013.29. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 9 de 2013, denominado A-3 de 2013, destinado à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, é um leilão portanto do tipo A-3. O processo foi a mim distribuído em 15 de 7 de 2013 e dia 19 foi publicada a portaria do MME, que postergou a realização desse leilão para 18 de 11. Em 4 de 9, a CEM emitiu nota técnica, onde apresenta as minutas do CCA e da modalidade de quantidade e disponibilidade em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério. Em 4 de 9, pela nota técnica 18, a Comissão Especial do Leilão apresentou minuto do edital e dos anexos do leilão, destacou as principais alterações em relação às regras dos certamentos anteriores e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 11 a 25 de 9 de 2013, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de abertura de audiência pública por leilão, previsão do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.417, competência do artigo 3º a inciso 1º, delegado pelo Decreto 4932, diretrizes exaradas pelo Ministério de Minas e Energia, portaria 132 de 2013, matéria em condições de ser deliberada pela diretoria. Aqui já no primeiro item da fundamentação, eu tenho o destaque de que este é o primeiro leilão que podem participar fontes solar, o contrato vai ser por disponibilidade, e a potência deve ser igual a 5 megawatts CVU 0. A minuto do edital para o leilão possui inovações em relação ao último edital, a menos 3, mas todas já foram contempladas no edital do leilão em 0,5, que é o Lé, e 0,6, que é o A-5, dentre as quais eu destaquei algumas. O cronograma físico de implantação do empreendimento apresentado pelo vendedor deverá ser compatível com o habilitado pela EPE, para a vendedora com autógrafo que possua a garantia de fiel cumprimento da retira da anel em razão de leilão anterior, passa-se a exigir a adequação do objeto dessa garantia do leilão atual, havendo construção de SPE para fim de autógrafo de autorização, a garantia de fiel cumprimento deverá ter a SPE como tomadora, pedido de alterações das características técnicas do empreendimento habilitado pela EPE, que provoquem alterações de garantia físico de capacidade instalada e de localização, serão instruídos pela ANEL e encaminhados ao MME, quem competirá a autorizar as modificações. Isso é para seguir uma portaria do Ministério. Esse tipo de solicitação só poderá ocorrer após a emissão do autógrafo, mantido o prazo contratual de entrega da energia. Esse é o último item, talvez fosse necessário, porque já é assim. Quanto ao CCER, as principais alterações em relação a editais anteriores, são de acordo com a diretriz estabelecida no artigo 14 da portaria 16226, no caso de indisponibilidade na data de início de suprimento da instalação e do âmbito de transmissão necessária para escoamento da energia produzida pelo vendedor, existe a obrigação de reconstrução de laço de venda para o vendedor, pelo vendedor, né? Ele tem que suprir. Ok, a obrigação é para. Ainda que a usina seja considerada apta a entrar em operação comercial. Isso resolve, de forma significativa, questões que temos discutido bem recentemente, embora o preço do leilão deva ser maior, porque o risco da transmissão agora é do vendedor. Com relação à fonte solar, a minuta do contrato acemeja a saúde da fonte eórica, dadas as características intermitentes das duas fontes. Talvez fosse desnecessária a AP, dado que as mudanças previstas foram submetidas a outra audiência pública, que é a do leilão a menos 5. Porém, a comissão destaca que o cromodulão do leilão ainda permite uma AP de 15 dias. E a pena de 15 dias, eu vou só ampliar um pouco esse texto para já servir como uma justificativa de audiência pública ser até por 15 dias. Diante do exposto do que é conja do processo, voto por instalar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio de documentos no período de 11 a 25 de setembro de 2012, a fim de obter, colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos, que se destinará à contratação de energia elétrica proveniente em novos impedimentos de geração de fonte eólica, solar e termoelétrica, biomassa ou H e natural, em ciclo combinado com início do suplemento a partir do 1º de janeiro de 2013. Por que dia 11, se hoje ainda é 6, ou hoje ainda é 5? Fechar o quê? Ah, ok. É o voto. Tem detalhes aí. Vem que são detalhes. Em discussão. Só destacar aqui a questão de seu primeiro leilão, que vai permitir a participação da fonte solar, com a previsão de comercializar energia para o mercado regulado, e também é o que o relator já falou, que nesse caso, para os empreendimentos eólicos, diferente daquele que aconteceu semana passada em São Paulo, que foi o A-5, aqui a conexão é responsabilidade do gerador. Então, é eólica, o gerador eólico vai assumir o risco de conexão ao sistema interligado nacional. Verdade. Isso é uma alteração que já tinha sido mais relevante. Como disse o doutor Edivaldo, aqui, claro que quis alocar para o gerador, e isso, naturalmente, vai ser precificado, que é um risco, até certo ponto, até imponderável para ele, e certamente vai impactar no preço. Mas é uma diretriz, é própria estar na diretriz, e assim foi feito, até pela situação que vivemos aí, naquela questão das eólicas lá no Nordeste. Aliás, ontem aqui, internamente, me perguntaram, internar, né, o meu, se isso não era ruim, toda hora mudar. Falei, não, o leilão é assim mesmo, a gente fez de um jeito, não deu, a gente achou que reduzia os riscos e custos, atribuindo isso ao consumidor, mas percebemos que não. Então, agora coloca no preço. Consiste em maneira de fazer leilão. Ou seja, é um processo de aprimoramento constante. A própria expertise que adquirimos nos leilões anteriores, nos servem para aprimorar os processos subsequentes. Olha, diga-se, começou com Santo Antônio e Giral, deu muito certo, uma das razões dos preços serem tão baixos, é isso que explica a transmissão, mas talvez não tenha dado certo em hoje, na hora de aprimorar. É, é claro, e isso, você disse, tem aí umas frustrações, né, que tinha uma expectativa, e a própria, e calibrando aí algumas questões para equilibrar melhor. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, procuramos que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 11 a 25 de setembro de 2013, né, de hora que está 12, a fim de... Porque em 2012 não dá mais, né, a fim de colher subsídio e contribuições para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos do leilão 09-2013, que se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes eólicas, solar e termoelétricas, a biomassa ou a gás natural, em si combinado com o início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2016. Próximo item.